A faculdade não vai te deixar rico, ela nunca prometeu isso, já não é uma promessa. A faculdade vai te dar uma formação acadêmica, que vai te dar uma licença no Ministério da Educação pra você ter uma licença profissional pra trabalhar. Sobre ser rico, a obrigação é sua, meu irmão. Ela vai te dar uma formação. Segundo, pô, mas a faculdade não ensina nada. É? Não ensina nada? Deixa eu te falar uma coisa. João, eu gostei diferente da maioria dos empreendedores, você é um catedrático. Você tem formação, mestrado, você é um cara extremamente estudado, mas não só necessariamente pela vida, como a maioria dos empreendedores digitais, principalmente. A grande maioria dos grandes formadores de opinião da área digital, principalmente relacionada de empreendedorismo, finanças, eles são muito mais aplicação prática, intuitivo e coach do que necessariamente formação. Você não, você é um cara com formação, você fez faculdade e tudo. Até onde você defenderia isso? Porque é muito comum a defesa contrária, né? Do tipo, a faculdade não vai fazer com que você mude a tua vida, a faculdade não vai deixar você rico, a faculdade não quer dizer nada, não existe faculdade melhor do que a da vida. Faça um contrassenso sobre isso pra mim, por favor. Primeiro lugar, eu sou contra, 200 milhões de porcento. As pessoas que falam pra outra não fazer faculdade, que são contra a faculdade, elas não fizeram faculdade. Então como é que você... É isso que eu penso, porque eu tenho três faculdades, eu fiz química, administração de empresa com ênfase em marketing e educação física. E essas três fizeram muito do que eu sou hoje. Opa! Muito! Opa! E aí o cara me arrepia quando um cara vem com um discurso detonando a faculdade, detornando um curso, detonando uma especialização, me dá assim, arrepio, cara. Então vamos lá, primeiro... Aí eu olhei você e falei, pô, será que eu tenho um aliado aqui? Primeiro o que o cara fala, a faculdade não vai te deixar rico. Ela nunca prometeu isso. Já não é uma promessa. A faculdade vai te dar uma formação acadêmica, que vai te dar uma licença no Ministério da Educação, pra você ter uma licença profissional pra trabalhar. Sobre ser rico, a obrigação é sua, meu irmão. Ela vai te dar uma formação. Segundo, pô, mas a faculdade não ensina nada. É? Não ensina nada? Deixa eu te falar uma coisa. Você já foi em banca de TCC? Você sabe que é um pai que não teve faculdade, uma mãe que não é faculdade, ir lá numa banca de TCC e ver seu filho defendendo um TCC? Você já viu isso? Eu já vi cento de oitenta e cinco vezes, que eu já fui em banca de TCC. Eu já orientei e já fui em banca de cento e oitenta e cinco. Eu dei aula na faculdade. Eu dei aula onze anos na faculdade. Uau! Onze anos? Eu sou professor de pós-graduação oito e de faculdade onze. Eu sei que é um pai e uma mãe que vem de longe, sei lá, lá de Londrina. Pai pintor, mãe faxineira. Eu sei o que é uma filha que chora, que bota batom, faz um cabelo e ela não consegue falar no dia do TCC, porque o pai dela tá na sala, ela tem que tomar remédio, porque ela tem que ficar calma, porque ela fala. Eu tô representando minha família, cara. Mas ela vai falar pra mim que isso não transforma. Ah, mas não transforma a pessoa. É o lugar onde bota meninos e meninas, jovens e jovens da mesma idade, pra discutir mesmas ideias. Ah, mas o cara, por exemplo, não serve pra nada. É o lugar da disciplina. O cara fica quatro anos no banco, estudando, estudando. Ele se envolve em grupos de estudo. Ele se envolve em iniciativa científica. Ele se envolve em laboratório. Ele se envolve em gremio estudantil. Ele estuda. Você tá louco? Você tá falando o quê, cara? Que faculdade? Você nem fez. Você não fez faculdade. É essa que eu falo assim, você não fez faculdade, por isso que você fala que não serve pra nada. Eu não tô questionando sua vitória. Mas você não pode desmerecer um caminho que é a jornada básica. Pô, cara, educação. É envolvimento. É estatística. O cara descobre o que ele quer ser da vida, descobre o que ele não quer ser. Ele descobre uma perspectiva. Ele cria um TCC, galera, que vira um puta de um projeto. Ele se envolve com um professor. Ele representa a família dele. Ele vira exemplo dentro de casa. Sabe qual é o meu exemplo dentro de casa, cara? Eu fui o primeiro cara da minha família a fazer facul. É do cacete falar isso. O primeiro a fazer facul. O primeiro a fazer pós. O primeiro a fazer mestrado. O primeiro a fazer livro. O cara tá falando pra mim que não ensina nada. Tu tem 22 anos, meu. Tu é um fedelho. Tu é um pirralho. Tu tem 19 anos arrotando. Cala tua boca, baixa tua bola. Tu não tem pai, não. Teu pai tinha que dar uns croques, velho. Aí o outro, mas eu tenho 35 anos, não me deixou rico. Ela não promete isso, meu irmão. Ela não promete isso. Como é que... Que doideira é essa? Não, meu. Faculdade. Eu fui transformado pela faculdade. Eu dei 11 anos aula na faculdade. Cariane, sabe que o aluno chegar pra você e falar assim, Joel, você explica muito bem, professor. Eu gosto muito de você, mas eu não tô entendendo onde eu aplico isso na minha vida. Esse moleque me informou. Especialmente o crítico de uma menina de 19 anos me informou. A minha capacidade de falar. Eu dei uma baita de uma aula, mas os meus alunos não entenderam a aplicação prática disso. Preciso melhorar. Preciso melhorar. Me deu semântica. Me deu retórica. Me deu improvisação. Me deu profundidade. Me deu especificidade. Me deu didática. Pô, eu uso tudo hoje pra falar aqui, cara. Quem tá falando aqui é um professor, cara. Que eu aprendi na faculdade. Aí vem a pessoa e fala assim, ah, você fala bem porque é um dom, né? É isso aí. Então eu sou contra. Então vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Eu sou a favor da faculdade. Sou afim da formação acadêmica. Mas, Joel, mesmo assim, eu não... Se os teus filhos falarem, pai, eu não quero ser médico, eu não quero ser engenheiro, eu não quero ser nutricionista. Beleza. Você vai fazer a faculdade só pra aprender tudo isso. Todos eles vão fazer. Não tem conversinha. Comigo não tem negociação. Que conversa furada é essa? Eles vão fazer facul pra depois falar, pai, você é empresário. Legal. Passou pela facul? Passou pela experiência? Tem que morar fora. Tem que morar em alojamento, negão. Fiz tudo isso com meu filho. Pô, tem que tomar umas bordadas de professor. Meu filho tava aqui e o meu filho, não sei se você já viu, o meu filho é um moleque muito bonito. Um rapaz muito bonito. E tava tocando o terror aqui com 18, 19 anos de idade. Numa vida muito confortável, numa zona de conforto muito grande. Tirei ele daqui, mandei ele pro Canadá pra morar na casa de tailandês, de Vietnanita, tudo. Pois é, cara. E aí eu trouxe ele aqui pra um podcast e é muito engraçado como é a cabeça de algumas pessoas. Eu fui fortemente criticado isso porque ele sentou aqui e falou assim, que ele tinha que ficar contando dinheiro e às vezes não dava o dinheiro pra comprar todas as refeições que ele precisava. Ele tinha dinheiro pra comprar todas as refeições que ele precisava. Em algum momento ele fez uma escolha de ir pra um bar, ir pra um amigo, alguma coisa. E eu não vou mudar essa escolha dele, mas ele vai assumir a consequência. Só que o meu filho mudou de um jeito, cara. Quando ele voltou do Canadá, ele voltou uma outra pessoa. Muito mais consciente, madura, organizada, muito mais grata a pequenas coisas. Outra cabeça. Veio pra cá, assumiu o curso da faculdade, responsável, ótimo aluno. Foi mudando. Teve alguns problemas de fatores psicológicos. Meu filho sofre muito depressão. Trancou durante seis meses a faculdade. Fui entrando na mente dele, novamente devagar pra ele voltar. Voltou. Voltou agora fazendo duas faculdades. Uma que é a paixão dele e outra que é a paixão dele pro empreendedorismo dele e outra que é um hobby que satisfaz ele. Tá fazendo. Então, como eu vou dizer que isso não tá transformando meu menino? Pô, tá de brincadeira. Pode ser que dê o que falar isso aí que a gente tá falando agora. Ótimo. Mas nós temos propriedade, Jorge. Mas é o que eu acredito. Na onde nós chegamos, não dá pra discutir. Eu costumo dizer que o exemplo arrasta. Isso aí. Certo? Nós não estamos aqui falando de empreendedorismo sem ter empreendido. Exato. Eu sou empresário, sou dono de indústria. Eu não fiz a minha vida financeira exclusivamente no mundo digital. Eu tenho questões práticas pra ali provar onde eu construí o meu patrimônio, onde eu construí o meu nível de empreendedorismo dentro da indústria. Indústria, tá? Fábrica, máquina, equipamento, empilhadeira, galpão, prédio. Então, se eu falo de alguma forma, eu tenho propriedade e eu não admito ser questionado se a pessoa não tem a mesma jornada que eu. É isso aí. Pronto. Pra você, eu cozinhei meu bolo de fubá, mas eu ralei o milho, assei os bolos, alguns queimaram, ralei mais milho, preparei tudo, assei o bolo e deu certo. Então, eu acho que eu e você, nós temos muita propriedade pra dividir isso com os jovens, principalmente que estão assistindo aqui. Cara, 11 anos dando aula em faculdade não é brincadeira. De segunda a sexta. De segunda a sexta e provavelmente você tinha um outro trabalho. Sim, porque não dava pra segurar. Não dava pra segurar. Era de manhã e de noite, aula na faculdade, de tarde treino na piscina. Era três períodos, todos os dias, feliz da vida, porque foi isso que eu pedi pra Deus. Não tem reclamação. Pediu a chuva, irmão, tem que aguentar a lama. Não tem boi, não. É isso. A vida é assim. E aí E aí E aí Obrigado.